Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje 10 de junho de 2022, agora são exatamente 10 horas e 20 minutos Aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui na BR-262, meu filho, aqui na cidade de Florestal, Minas Gerais Aquela carreta está vindo ali, está indo sentido Belo Horizonte Aqui onde está passando essa carreta, virou uma pista simples de mão dupla Porque do lado de cá, a pista ali caiu, afundou E o povo da Triunfo, que é ruim de serviço e ninguém cobra Até hoje não resolveram o problema da pista aqui Essa terra que está aqui, um toeiro de terra aqui, com pedra, essa confusão toda aqui na minha esquerda É por quê? Porque exatamente aqui na minha direita, o barranco caiu Aí o que eles fizeram? Eles vieram aqui, pegou a terra que caiu aqui Cadê? Aquele à minha direita aqui Essa terra que o barranco caiu aqui Vieram aqui, pegou essa terra daqui com a pedra e tudo Esse negócio todo aqui, e colocou do lado de cá, porque é o jeito mais fácil Mas pensa na concessionária ruim de serviço Agora, aumentar a pedágio? Aí é com eles mesmo, meu filho Pedágio aqui, deixa eu passar para vocês verem aqui Vou tentar atravessar aqui Ficar no meio da pista aqui Até mesmo para vocês verem aqui o pedágio O pedágio aumentou muito Aumentou e aumentou muito A placa que fala aqui do pedágio aqui Esse carro está andando no acostamento ali, bem no acostamento Olha só Isso aqui, meu filho Aumentou demais Ó Vou chegar aqui bem pertinho para vocês verem aqui Tá vendo aqui, ó Motocicleta Motocicleta Era 1,40 Foi para 3,20 Automóveis Era 2,80 Foi para 6,40 Ali, ó Comercial por eixo Carreta, caminhão e tal Era 2,80 Foi para 6,40 Ah, para isso aqui, isso é bom Aumentar preço? Ah, meu filho Aí é com eles mesmo Agora mexer na pista Deixar uma pista boa Bonitinho O negócio Aí não é com eles não Aí você pode deixar para um lado Porque aí Não é eles que resolvem isso não Vamos atravessar para lá de cá Passar uma carreta aqui Caminhão aqui Passar por cima dele daqui E vamos olhar aqui na frente Já estou vendo já Eles colocaram Foi um tapume Colocaram foi tapume aqui, minha filha Mas resolver a pista aqui Deixar 100% funcionando Nem pensar Olha só Pensa num povo ruim de serviço Vou ficar até mais alto aqui Bem alto Para vocês verem bem melhor Olha lá A trinca lá da pista Deixa eu derivar de lado aqui E ficando bem alto Olha lá Olha só Onde está passando aquele ônibus ali Olha lá A trinca lá E até hoje Não conseguiram resolver isso aqui Mas o que acontece é o seguinte Ninguém cobra Os órgãos Que deveria cobrar A NTT DENIT Ah, meu filho Pode esquecer As concessionárias Deitam e rolam no Brasil Porque eles não tem responsabilidade Não faz trabalho Coisa nenhuma aqui Vai ter que vir aqui para baixo Arrancar essa pista toda E fazer um aterro aqui Bem feito Porque senão, meu filho Do jeito que eu estou vendo aqui Você pode ter certeza Que vai chover de novo E a água vai infiltrar Aqueles buracos ali E essa pista Vai descer aqui para baixo Aqui na casa desse pessoal Que mora aqui Tem um povo que mora Para baixo aqui Olha lá Tem um povo que mora aqui E se acontecer isso Tem horta aqui embaixo Olha Tem um moço trabalhando ali Olha lá Se acontecer isso aqui Pode colocar na conta Da triunfo Ela que é responsável por isso Pode cobrar tudo dela Porque já passou mais de seis meses E até hoje O que eles conseguiram fazer aqui Foi colocar aqui Exatamente Esse tapume aqui Tampando aqui Não, não Falar que não fizemos nada lá Colocamos tapume lá E tal Olha só onde está passando Que carro lá Passa beirando Onde está a trinca Agora o pedágio O pedágio está dos olhos da cara Meu filho Seis e tanto Tem cabimento Moto Três e tanto Já vai lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Moto era um e quarenta Agora foi para três e vinte É uma vergonha É isso que é na BR38 Vocês estão querendo fazer Mas não vai fazer não Não vai mesmo Além do triunfo Não duplicar nada Ainda cobra um pedágio caro Daqui a pouco Entra na justiça E fala assim Nós vamos embora E quer que o governo Indenize a gente E nós levamos para o juízo Igual da 040 É só colocar pressão No governo Federal Que aí ele abre as pernas Porque ele não quer pegar a BR Ele não quer pegar Ele quer mexer com isso aqui Ele quer pular fora E aí meu filho As concessionárias Fazem o que querem Por isso que esses povos Ficam doidos Para fazer Entregar essas BR Para a concessionária Não adianta entregar Para a concessionária Meu filho Não fizer um trabalho Bem feito Não adianta nada Olha esse triunfo aqui O que é que eles fizeram aqui A pista caiu E até hoje Eles não conseguiram Vim aqui resolver O problema da pista O que eles fizeram O que eles fizeram Foi o que Aumentar o pedágio O preço do pedágio Mais nada Ferrando mais com o povo E o pedágio Está logo lá em cima Estou subindo aqui No canteiro O pedágio Está logo aqui Em cima Aqui Aqui é uma subida Olha lá Pista à esquerda Totalmente fechada Que é a pista Que desce Sentido Belo Horizonte É uma vergonha O negócio desse Deixa eu levantar aqui É um vídeo De oito minutinhos Mostra para vocês O pedágio Está logo na frente Está logo ali É vergonhoso Demais É vergonhoso Porque É só o povo Que se ferra Não tem o que fazer Só o povo Que se lasca Porque eles põem o pedágio O preço que eles querem E o povo se lasca A praça de pedágio Não vou lá não Vou fazer um vídeo De oito minutinhos só Olha lá A praça de pedágio Olha meu filho Vamos jogar lá Vamos jogar lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Ali ó A praça de pedágio Ali ó Primeira praça De pedágio Aqui da BR-262 Aqui em Florestal Minas Gerais Passar ali Moto 3 e 20 Antes era 2 e Era 1 e 40 É isso aí É desse jeito Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever Nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar Comigo aqui De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui na BR-262 Aqui na cidade Florestal Que a pista caiu E a concessionária Triunfo Que é ruim De se visto Mas é ruim assim Para perder de vista Até hoje Não conseguiu Vim aqui E resolver o problema Da pista Até hoje Ô povo ruim de se visto Crem de ospade Beleza pessoal Então Um abraço A todos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto